Eu agradeço. Obrigado. Paz do Senhor para todos vocês. Tem alguém feliz aqui nesta noite? Uau! Eu também estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui com vocês, participando desta Escola Bíblica de Jovens. E aqui eu quero mais uma vez agradecer a Deus por esta oportunidade. Quero agradecer também a toda a liderança da UMADECRE, que Deus continue abençoando a toda a liderança. Quero aqui agradecer a Deus pela vida do pastor Sebastião, que é o pastor-presidente de vocês. Quero agradecer a Deus pela vida do Gabriel, que Deus continue lhe abençoando. Pastor Gutenberg, que Deus continue abençoando também. Muito obrigado por todo o carinho, pela recepção. Ontem foi um prazer conhecê-lo. E naquela minha empolgação de jovem, teve uma hora que eu vim aqui no pastor Gutenberg e bati aqui na mão dele. Você tem que ver, pastor. Estou todo, hoje, o dia inteiro falando, pastor Raí, que o senhor arrelou na mão do homem. O homem é bem sistemático. Eu falei, mas ele entendeu que foi com carinho, que foi com espontaneidade. Muito obrigado, pastor. Sempre elegante. Gravata muito bonita. Deus continue lhe abençoando muito. Peterson e Maggi, vocês são uma bênção. Vocês são uma bênção. Que Deus continue abençoando vocês sobremaneira. Um prazer. Angel, Deus continue lhe abençoando. Obrigado pelo carinho, pelas idas e vindas do hotel. Muito obrigado por ter ido nos buscar no aeroporto. Deus continue lhe abençoando muito. Evangelista Angel. Quem deseja ouvir a palavra de Deus? Nós, quem, melhor, né, antes de eu começar, quem esteve aqui ontem? Ontem. Levanta a mão só quem esteve aqui ontem. Aí, ok. Ontem o culto foi um culto muito bom. E para eu não me estender muito no horário e acabar o culto tarde, nós ficamos só no primeiro versículo. Então, hoje, nós, como foi prometido ontem, nós continuaremos a mensagem de ontem. Então, você que trouxe a sua Bíblia, eu quero pedir, por gentileza, para você abri-la no livro do Gênesis. Obrigado, viu? Se tiver, quem é sem gelo, é porque eu estou vendo aqui, parece que ela está gelada, né? Porque eu fico com medo de eu estar com a garganta aquecida e aí tomar gelado e travar, sabe? Se tiver natural, eu vou agradecer. Muito obrigado. Roberto, tecladista. Deus abençoe. Parabéns pelo seu talento. Você pode me ajudar como ontem, Roberto? Mais uma vez, eu quero pedir gentilmente a você, não toca nada melancólico, tá? Porque eu sou sentimental, se você tocar melancólico, eu vou pregar chorando. O pastor Rogério acabou de chegar, eu estava aguardando ele chegar. Deus continue abençoando muito, muito, muito. Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Enquanto o senhor não chegasse, eu não ia ler. Eu ia ficar aqui agradecendo até o senhor chegar. É que eu falei que eu não ia pregar enquanto o senhor não estivesse aqui. Vocês encontraram Gênesis 3, 8. E ouviram a voz do senhor Deus que passeava no jardim, pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o senhor Deus Adão e lhe disse, Onde estás? Muito obrigado. Só até aqui é o suficiente. Você trouxe o bloquinho de notas? Trouxe? Então já pega ele aí que nós vamos usá-lo agora. Anota no seu bloquinho. Do nada, Deus pode fazer tudo. que foi o versículo 1 que nós começamos ontem. Anotou? Ok. O segundo tópico foi No princípio, criou Deus os céus e a terra. Anota aí. A prioridade de Deus são as coisas do alto. Eu só estou recapitulando para quem não pôde estar ontem, acompanhar a linha de raciocínio. Pastor, como assim? Do nada Deus pode fazer tudo. É porque, no princípio, não existia nada. Aí Deus aparece criando. Era para vocês terem dado glória a Deus, mas deixa para lá. Aí, se você não dá glória, agora eu vou pular, hein? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus antes, se você não pegar, que você está mal. Deus antes de fazer a terra, Deus fez os céus. Porque Deus não começa embaixo. Deus começa em cima. Aí, anota aí agora. Anota aí agora. Deus criou três céus. Ou existem três céus. Né? Do jeito que você preferir. Aí coloca assim. Ou número um. Né? Número um, dois, três. Primeiro céu. Se você quiser anotar, coloca. Atmosférico. Que é onde os pássaros voam. Aonde o avião sobrevoa. Coloca o segundo céu. Astronômico. Que é onde estão os astros. Sol, lua e estrelas. E o terceiro céu, coloca. Céu dos céus. Ou habitação do trono de Deus. Eu estou todo arrepiado, pastor Mutenberg. Só de te recapitular a aula de ontem. Pastor Rogério. Meu amigo. Ô, Peterson. Se eu ficar sozinho, não vai ser igual ontem. Vamos continuar? Então, vem cá. Ó o Aleph. Ó o Aleph. Aleph. O momento que eu mais gostei da mensagem foi quando você veio aqui. Aí você é assim, ó. Quando Deus tem plano. Nem que Ele tenha que criar. Cargo que não existe. Eu quase pulei lá naquela hora. Vamos lá. Você quer ler na minha Bíblia, Pedro? Ó, gente. Isso aqui é pérola, tá? Isso aqui não tem no Google, não. Então, eu só recapitulei o que nós falamos ontem. No princípio, criou. Do nada, Deus pode fazer tudo. Os céus e a terra, Deus começa em cima. A prioridade são as coisas de cima. Criou os céus. Plural. Não criou o céu. Deus criou os. No hebraico, chamaim. Porque existe mais de um. Existem três. Aí, Peterson. Você com a sua voz zerona. Vai ler agora a primeira vez que o Todo-Poderoso falou. Olha isso, pastor Rogério. Lê o versículo 3. Eu preciso que o microfone... E disse Deus, haja luz e ouve luz. Uau. Não, lê mais uma vez. E disse Deus, haja luz e ouve luz. Como é o nome do secretário? Emerson. Olha isso. Se ele não pegar, acabou. Essa luz não pode ser a luz do sol. Aleluia. Leu 14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus. Opa, opa, peraí, peraí. Então, Deus só cria o sol no versículo 14. Sim. Arrepiei. Pera, 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 pera. Versículo 14, Emerson. Quarto dia. Se ele não pegar, nós vamos pular lá. A pergunta é essa. Se Deus só criou o sol no versículo 14. Que luz é aquela do 3 que Deus disse, haja e ouve? Lê de novo o 3. Lê de novo o 3. E disse Deus, haja luz e ouve luz. Só que o sol não existia ainda ali. Então, a pergunta é essa. Se vocês não dão glória, é que vocês dão mal. Se o sol não existia ainda no versículo 3. Que luz é aquela que Deus disse, haja e ouve? É a luz que emana do próprio Deus. Lê Apocalipse 21, 11. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima. Peraí, peraí, então quer dizer que Deus tem luz? Sim. Se ele não pegar, pastor Contemberg, eu só vou jogar para o alto. Lê o 22, 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de a lâmpada, nem de luz do sol. Por quê? Por quê, Peterson? Porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todos sempre. Então, quer dizer que na Nova Jerusalém, ou no paraíso, não vai precisar de luz, de sol, e também não vai precisar de candeia? Porque a Bíblia está falando que a luz do próprio Deus vai iluminar a cidade. Eu estou todo arrepiado aqui, Peterson. Lê de novo o Gênesis 1, 1, 3. Vamos ver se eles estão ligados. Lê o. E disse, Deus, haja luz. E o que aconteceu? E ouve luz. É Deus se manifestando. É escola bíblica, mas é uma escola bíblica profética. Então, levanta a mão para receber a primeira palavra profética. A luz de Deus vai alcançar os seus familiares. Eu estou vendo alguém aumentando o volume de glória, porque está recebendo a palavra profética. Deus não vai perder a tua família para as trevas de jeito nenhum. Deus vai alcançar todas. Ô pastor Gutenberg, eu estou todo arrepiado. Pastor Rogério, eu já falei do toque. Eu falei que você morreu de rir hoje. Peterson, leu o 11, 1, 11. E disse, Deus, produza a terra erva verde. Peraí, 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 peraí. Tem alguma coisa combinada aqui entre eu e você? Fala aí. Não. Tudo ao vivo. Tudo ao vivo. Então, lê de novo. E disse, Deus, produza a terra erva verde. Peraí, Peterson. Com quem Deus está falando aí no 11? Deus está falando com a terra. Uau! Então, quer dizer que a voz de Deus é tão poderosa que até a terra dá ouvido para ela? Não, não. Escreve aí no bloco. Escreve aí. Deus falou com a terra. Aleluia! Aleluia! Ô pastor França. Gostei dos seus olhos, cara. Olha isso aqui. Ô Pedro, se ele não pegar, acabou. De verdade, pastor Gutenberg. Se ele não pegar isso aqui, não adianta. Ele não vai pegar mais nada, irmãos. Mais nada. Deus não criou as plantas diretamente. Gabriel. Só entre nós. Deus não criou as plantas diretamente. Deus falou para a terra produzir. Porque na criação, pastor Gutenberg, Deus explorou o potencial de cada elemento. Mag, Mag, eles não ouviram. Pede. Deus não criou as plantas diretamente. Deus falou para a terra produzir. Produza a relva. Então, não foi Deus que criou as plantas diretamente. Deus falou para a terra produzir. Porque na criação, alguém está falando aleluia? Deus foi explorando o potencial de cada elemento. Para que Deus vai criar as plantas, se a terra pode produzir? Então, Deus não vai fazer aquilo que eu posso? Eles não ouviram. Eu vou fingir que eu não falei. Deus. Por que o Senhor não vai criar as plantas? Aí Deus disse, porque a terra tem potencial para isso. Deus. E os peixes? O Senhor vai criar? Deus disse, não. Eu vou falar para os mares produzir segundo a sua espécie. Por quê? Porque eles têm potencial para isso. Por que eles têm potencial para isso? Então, quem produziu a relva foi a? A terra. A? A terra. A terra. Então, a origem das plantas é a? Terra. Por isso que se você arranca uma planta da terra, ela morre. Morre. Porque a origem da planta é? A terra. Então, nada subsiste fora da sua? Origem. Deus falou para os mares, produza segundo a sua espécie. Você já viu um peixe conseguir viver fora da água? Não. Porque ninguém subsiste fora da sua origem. Pastor, olha isso aqui. Agora, se ele não pegar, acabou. Mag, olha isso aqui. Lembra ontem nós falamos que Deus formou o homem? Você lembra a diferença do criar e formar? No 2.7, Deus formou o homem. Lê para eles verem o que está na Bíblia. E formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra. Ok, ok, ok. Então, no capítulo 2, versículo 7, Deus formou. Porque quando Deus usou uma matéria-prima, Deus não pode criar. Porque não se cria nada do existente. Você lembra ontem? Então, vamos lá. No 2.7, Deus... Agora, lê o capítulo 1, versículo 27. Pastor Rogério, se ele não pegar, ele já está anotando. E criou Deus o homem... Opa, 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 opa. Lê de novo, 1.27. E criou Deus o homem... Peraí, peraí. Então, no 2, Deus forma. No 1, Deus cria. Então, quer dizer que antes de Deus ter pegado o pó para formar o homem, Deus já tinha criado? Não, eles não ouviram. Eu vou falar mais uma vez. Alif, olha isso aqui. No capítulo 2, Gabriel, Deus pegou o pó para formar o homem. Só que no capítulo 1, versículo 27, Deus já tinha criado o homem. E eu estou todo arrepiado. Aonde Deus formou o homem, Peterson? Quando Deus pegou? O pó da terra. O pó. Então, pastor Gutenberg. Aonde Deus formou o homem, todos nós sabemos. Mas a Bíblia diz que antes de Deus formar o homem, fazer o bonequinho, Deus já tinha criado o homem. Pastor Rogério, se Deus formou o homem no pó ou do pó, aonde Deus já tinha criado o homem. Pastor pegou, Peterson, estou todo arrepiado. Sabe aonde Deus criou o homem? Dentro dele. Qual é a origem da planta? Terra. Qual é a origem dos peixes? Mar. Então, quando você tira uma planta da terra, ela? Morre. Porque a origem dela é? Terra. Quando você tira um peixe da água, ele? Morre. Porque a origem dele é? Mar. E o homem se sai de Deus? Morre. Porque a origem dele é? Deus. Eu vou deixar vocês na glória e depois eu... Não há vida longe de Deus, porque ninguém subsiste fora da origem. O homem foi gerado nele. Anota no bloco. Anota. Não tem vida longe de Deus. Coloca o homem não vive longe de Deus. Peterson, é tudo ao vivo. Se ele não pegar isso aqui, meu amigo. Abra em Atos 17 e 28. Olha isso, Gabriel. Eita, ali é o Rafa. Aqui é o Gabriel. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Opa, opa, opa. Lê mais uma vez. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Eles não ouviram. Lê de novo. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Enquanto eles vão pegar, lê mais uma vez. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Continua o texto. Como também alguns dos vossos poetas disseram. Olha o que eles disseram, pastor Rogério. Pois somos também sua geração. Continua. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Porque os vossos poetas diziam, Vós não sois geração de Deus? Presta atenção. O homem foi gerado em Deus. Deus formou o homem no pó. Só que antes de Deus formar, Deus já tinha criado. Aonde Deus criou? Dentro dele. E se você não pegar, agora eu pulo. Abre o Gênesis 2, 7, mais uma vez. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra. Aí o que Deus fez? E soprou em seus narizes. Peraí, peraí, o que Deus fez? Soprou em seus narizes. Por que Deus sopra? Porque Deus tem que colocar. Deus tem que colocar. Deus está formando o homem. Aí Deus, depois que forma, Ele sopra. Porque Deus tem que colocar para fora aquilo que já estava dentro. Aquilo que já estava criado. Bate na mão de umas três pessoas aí e fala assim, ó. Você carrega a vida de Deus. Olha aqui para mim. Peterson, nós estamos falando que o homem foi criado dentro... De Deus. De Deus. Dentro de Deus. Então, nada subsiste fora da origem. A planta longe da terra. Morre. O peixe fora do mar. Morre. E o homem fora de Deus. Morre. Então, não há vida longe da origem. Sabia que tem pessoas aqui que não vivem? Tem pessoas que só existem. Alife. E o plano de Cristo, quando veio, foi trazer o homem de volta. Para o homem voltar a viver. Se vós estivereis em mim. E as minhas palavras em vós. Olha a conexão. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vós tenham vida. E a tenham em abundância. Então, Cristo veio para o homem voltar a viver. Pastor Raik, qual é a diferença de viver e existir? É uma grande diferença. Quem existe, pastor? Aqueles que estão fora de Deus. Todos os que estão fora de Deus não vivem. Um jovem que você vê na balada. Ele não vive. Ele existe. Alguém que fuma maconha. Alguém que fuma maconha. Ele pensa que vive. Mas ele existe. Alguém que você vê pegando várias menininhas. Bebendo, zoando, vivendo da maneira que quer. Ele pode até pensar que vive. Mas ele só existe. Porque a origem do homem é Deus. E fora de Deus não há vida. Agora, quando nós estamos nele, nós vivemos. Nós encontramos vida. Quando uma pessoa levanta a mão para aceitar Jesus. Alguém pensa. O fulano está vindo para Deus. Isso aqui é para vocês da glória. Mas, Peterson. Pode ser a primeira vez que a pessoa entre em uma igreja. Quando ela levanta a mão para Deus. Ela não está vindo para Deus. Ela está voltando. Porque o homem não vai para Deus. O homem volta para Ele. Porque o homem veio dEle. Se ele não pegar, acabou. O céu não é o nosso destino. O céu é a nossa origem. Vamos continuar. Leão 1, 26. E disse Deus. Façamos o homem a nossa imagem. Peraí, peraí, peraí. Lê mais uma vez. E disse Deus. Façamos o homem a nossa imagem. Peterson. Deus falou. Eu vou fazer o homem a minha imagem. Ou façamos. Façamos. Deus. Deus. Essa expressão. Essa expressão. Essa conotação. Indica um diálogo. Diálogo. Então, Deus não está sozinho aí. Não, não, não. Vocês não ouviram. Deus não falou. Eu vou fazer o homem a minha imagem. A minha semelhança. Deus falou. Façamos o homem a nossa imagem. Conforme a nossa. Peraí, peraí, peraí. Façamos. Conforme a nossa. Então, quer dizer que está tendo uma conversa. Sabe entre quem é essa conversa? Se você não dá glória, agora eu acabo. Sabe quem que está conversando ali? O Pai, o Filho e o Espírito. Ó, o Filho, o cenegrafista lá dando glória. Corradinho. Abre o João I. João I. João I. João I. Obrigado. No princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Continua. Ele estava no princípio com Deus. Opa, opa. João está afirmando que Jesus está em Gênesis. Continua. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele. O quê? Nada do que foi feito se fez. Então, peraí. Ô, pastor Rogério. Pastor Gutenberg. É bom pregar para esse jovem. Só na Bíblia eles dão glória. Então, João está afirmando que o Filho está no capítulo 1º de Gênesis. Agora, a pergunta é essa. Aonde Jesus está lá que o nome dEle não aparece? Não aparece. O nome dEle não aparece. Só que Ele está lá. Está escondido. Porque ainda não era a hora de Ele se manifestar. Ele é o tesouro. O mistério de Deus. Sabe onde Jesus está? No façamos. Ele está ali envolvido na criação. Era para eles terem dado glória, mas deixa para lá. Ele está ali. Fala, anota. Melhor do que ficar falando, anota. Anota, anota. Você fala assim, ó. O Filho estava na criação. Vai para o Gênesis de novo. Você prefere de pé ou sentado? Eu não quero te considerar de pé. Então, continua o 26. 1, 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil, que se move sobre a terra. Peraí, 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 peraí. Gente, agora eu preciso da atenção de vocês. A ideia original de Deus, ao fazer o homem, foi essa, Peterson. Pastor Gutenberg, olha a ideia original. Nós vamos fazer o homem, para carregar a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, o homem vai carregar características de Deus. Era para você ter dado glória, mas deixa para lá. Não, 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 deixa para lá. O homem vai carregar a identidade de Deus. Não, você não ouviu. Eu vou falar até eles pegarem. O homem vai carregar o DNA de Deus. Eu estou arrepiando, Peterson. Deus falou assim, eu vou dar para o homem o que não dei para nenhum outro ser. Anderson, Emerson, Emerson. Se ele não pegar, acabou. Olha o que Deus está dando para o homem. Imagem e semelhança. O que que fez o diabo virar diabo? Ele desejou, ele não falou, ele desejou no coração. Subirei acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Quando o anjo que nós conhecemos como Lúcifer, ou Satã, Quando o diabo propôs essa ideia de rebelião no coração, De subir acima das estrelas de Deus, estabelecer o trono dele, E ser semelhante ao Altíssimo, Deus falou, Tchau, você nunca foi, não é, e jamais será a minha semelhança. Agora o que eu não te dei, eu vou dar para o homem. Fala para quem está do seu lado, você tem o que o diabo queria ter. Não, não, ele não ouviu, fala para ele ou para ela, Você carrega o que o diabo queria carregar. Então para de ficar se vitimizando, Para de andar por aí pensando que você não é ninguém, Levanta a tua cabeça, Você é a coroa da criação. Pedrasson, continue o 26, lê mais uma vez. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, Conforme a nossa semelhança, E domine sobre os peixes. Olha isso, pastor Gutenberg. Estou vendo o que o senhor, só de olhar dá para ver o que o senhor é a águia. Olha, se ele não pegar, aperte, só acabou o magro. O reflexo do homem carregar a imagem e a semelhança, Vai ser notificado ou autentificada, Autentificada, No poder de domínio. Isso aqui, isso aqui não tem no Google não. Pode colocar lá, que essa você não vai achar. Pastor, aonde eu sei quando alguém carrega, A identidade de Deus, quando ele pula? Não. Pastor, quando eu sei que a pessoa é imagem e semelhança? Quando ela marcha? Também não. Qual é o nosso conceito? Eu estou falando no nosso meio pentecostal. Claro que tem um pentecostalismo clássico, Que é o bíblico, Poder gerado pela palavra, Que é o que nós queremos. Mas, é perceptível, e não adianta negar, Que há um exagero, Pentecostal no Brasil. Não estou falando do pentecostal bíblico, Mas eu estou falando daquele exagero. Eu, quando eu pulo, Que nem vocês veem, Eu pulo consciente. É meu jeito. Eu faço minha brincadeira, Bati na mão do homem, Fui lá correndo, Bati na mão do álice, Tudo consciente. Agora, Eu, eu, Deus nunca me pegou, E fez eu sair rodando, Sabe, Tirou minha consciência. Deus não tira a consciência de ninguém. Quem tira a consciência do homem, É o diabo. Pode ver no texto do Gadareno. O Gadareno não vivia consciente. Tudo aquilo que ele fazia, Vivia no cemitério, Era inconscientemente. Então, Se ele não pegar, acabou. Quanto mais cheio de Deus eu for, Mais consciente eu vou ser. Essa desceu agora, Essa aqui desceu, É nova. Então, Ó gente, O poder, A manifestação, Dessa imagem que eu carrego, Semelhança, Peterson, Vai ser refletida, No meu poder de domínio. E eu quero que vocês ouçam. Presta atenção gente. Lê mais uma vez o 26, Por favor, Peterson. E disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem, Conforme a nossa semelhança. Qual vai ser o resultado? Para que? Domine sobre os peixes do mar, Sobre as aves dos céus, E sobre o gado, E sobre toda a terra, E sobre todo réptil, Que se move na terra. Peterson, Eu sei que você é inteligente. Então, O homem não vai carregar a identidade de Deus, As características de Deus, Para ficar pulando. Não. Também não vai carregar a identidade, A semelhança, A imagem para ficar pulando. Não. Deus está dando para o homem, Se você não pegar gente, Acabou hein. Isso aqui não é para quem está, Ah, Poiando não. Deus está dando, A identidade dele para o homem, A imagem e semelhança, Para o homem ter poder de domínio. Deus está falando, Eu vou te dar a minha imagem, A minha semelhança, Para você dominar, Alguém falou, Glória a Deus, Sobre todas as aves, Sobre todos os réptil, Sobre toda a terra. Então ao Deus fazer o homem, A ideia original, Fosse que o homem, Domi, Nasce. Só que Adão, Só vai dominar, Enquanto se dominar. Alguém pegou aqui, Eu vou jogar mais uma vez, A ideia original, Deus fez Adão, Para, Dominar. Só que o homem, Só vai ter esse poder, De domínio, Enquanto dominar a si, Mesmo. O dia que Adão, Perde o domínio sobre si, Ele perde o domínio, Sobre os outros. Alife, Você lembra eu te perguntando aqui, Se você já tinha visto, Outro governador no Egito, Além de José ontem, Você lembra? Você já viu? Nem eu. Você já viu outro governador, No Egito além de José? E é muito bonito, Quando nós falamos isso, Deus, Constituiu um cargo, Que não existia, Na constituição do Egito, Para honrar um homem, Não é lindo isso? O povo levanta, Pula, Joga a cadeira para o alto, Todo mundo gosta de ouvir isso, Quem não gosta de ouvir? Mas olha aqui para mim, Você precisa entender, Que Deus, Se você não pegar, Se você não pegar, Deus só colocou José para governar no Egito, Porque José conseguiu governar a si mesmo, Pastor Gutenberg, Eu posso ser direto? Um homem que não se governa, Não merece governar nada, Pastor, Aonde José se governou? Você lembram quando a esposa de Potifar deu em cima dele? Aquela mulher era endemoniada, gente, Não, E tem gente que pensa que a esposa de Potifar era baranga, Gente, Eu não sei se existia maquiagem na época, Não sei, Mas eu estou conjecturando, Ela era como se fosse uma primeira dama da época, Imagine como ela andava arrumada, Imagine como ela era atraente aos olhos humano, E falando numa linguagem humana, Humana, José tinha todas as razões, Repito, Humana, Para ficar com aquela mulher, Como assim, Pastor? Foi traído pelos irmãos, Está em uma terra que ninguém dava um glória a Deus, José não ouvia um aleluia no Egito, Ninguém usa terno no Egito, Ninguém coloca gravata no Egito, Ninguém dá paz do Senhor no Egito, Ninguém faz leitura da Bíblia no Egito, Ninguém respeita a santidade de Deus no Egito, Afinal das contas, Eles não acreditam em Deus, José em uma terra estranha, Longe da família, Frustrado como pessoa, Tem todas as razões para, Falar, Já que eu estou longe, Já que eu fui traído, Já que eu estou aqui num lugar que ninguém serve, O mesmo Deus que eu conheço, Eu vou seguir esse caminho, Mas não, Ele se governa, Olha aqui para mim, Quando você aprende a se governar, Você entra no plano original, Ninguém, Olha aqui para mim, Ninguém, Ninguém, Consegue, Viver na plenitude de Deus, Se não aprender a falar não para si mesmo, Eu sei que muitos jovens se espelham em mim, Eu sei que outros que cantam, Olha para o Peterson e para o Mag, Olha para o pastor Gutenberg, Pastor Rogério, Enfim, Quantos não você teve que falar para você, Para chegar aqui? Muitos, Pastor Rogério, Pastor Gutenberg, Emerson, Quantos não, Vocês tiveram que falar para vocês mesmos, Para estarem com Deus? As pessoas não entendem, Que evangelho, É vencer a si mesmo, Porque aquele que quiser vira após mim, Negue-se a si mesmo, Fala não para si, Tome a sua cruz, E siga-me, Olha aqui para mim, Ninguém consegue viver, Ninguém consegue viver, No plano original, Se não aprender, Falar não, A si mesmo, Talvez você só não chegou longe, Porque você não aprendeu, Falar não para você, Tudo que vem na tua cabeça, Você pega e faz, Pastor, Eu posso ser bem direto, Muito direto, Talvez, Vem na sua cabeça, Eu vou assistir, Um vídeo pornográfico, Ao invés de você, Lutar contra o pensamento, Você vai no celular, Vai no notebook, E coloca, Não falou não para si, Talvez você está, Pastor, Eu tenho que começar a cantar ela, Eu tenho que falar com ela, Na hora que é para você, Falar não para si, Você vai no whatsapp, E fica conversando, Menininha para conversar, Fica lá, Se enfiando em rolo, Que você não precisaria se enfiar, Na hora que está tendo o culto, Ao invés de você se ligar, Eu vou me alinhar com o céu, Eu vou ser cheio do Espírito Santo, Aí você usa o seu tempo, Para ficar cantando os outros na igreja, Para ficar fora da igreja, Beijando nos muros, Você precisa aprender, A falar não para si mesmo, Se você receber o que eu vou te falar, Aproveita para glorificar, Todas as vezes, Que um homem fala não para si mesmo, Para agradecer a Deus, E agradar a Ele, Deus olha para esse homem, E diz, Receba o meu sim, Vai que a minha bênção te alcança, Fala para quem está do seu lado, Quando você fala não para você, Você recebe o sim de Deus, Peterson, Então, A imagem e semelhança, Era para o homem governar, Vocês sabiam, Que não era para existir favela, Quer sentar, Só para você não ficar cansado, Mas fica com o microfone ali, Imagino eu no lugar dele, Vocês sabiam, Olha aqui para mim gente, Vocês sabiam que, Não era para existir, Câncer, AIDS, Depressão, Síndrome do pânico, Doenças psicossomáticas, Transtorno bipolar, Olha aqui para mim, Vocês sabiam, Que não era para o homem morrer, Você quiser escrever isso, Pode escrever, Deus não fez o homem, Para morrer, Adão era imortal, Pastor, E por que, Existem tantas coisas ruins, Se o senhor está falando, Que não era para existir nada disso, Porque o salário do pecado, É a morte, Pastor Gutenberg, Pastor Rogério, Eu creio que Deus prova, Angel, Eu creio que Deus prova, Só que eu não creio em um Deus, Que quer ver o filho dele, Sofrendo para sempre, Eu, Eu, Lendo a Bíblia no todo, Eu, Não acredito que Deus, Tem prazer em ver um filho dele, Sofrendo, Para que Deus prova alguém, Para ensinar algumas lições, Para esse indivíduo, Ok, Deus te prova, Para te ensinar algumas lições, Que talvez você não aprendeu na escola, Porque as vezes, Quando você cresce muito, Você fica pré-potente, Aí Deus fala, Eu vou apertar ele um pouquinho, Vou colocar ele no deserto, Para ele abaixar a bola, Para ele entender, Que a glória é minha, E eu não divido a minha glória, Com ninguém, Então eu creio nisso, Agora, Pastor França, Para que Deus vai fazer a pessoa, Para que Deus vai fazer a pessoa, Viver a vida dela inteira, Sofrendo, Pede, Oi, Pede, Para que, Que Deus vai fazer a pessoa, Sofrer a vida inteira, Se Deus é pai, Olha o que Jesus falou, Se um pai da terra, Ouviu seu filho pedindo pão, Ele não é louco de dar pedra, Imagine o pai celestial, Agora olha aqui para mim, Por que existem pessoas na igreja, Na igreja, Eu vou repetir, Na igreja, Que vivem a vida inteira, Sofrendo, Olha aqui para mim, É porque muitas pessoas, Vivem na igreja, Mas não vivem no plano original, Ninguém, Olha aqui para mim, Ninguém que entra no plano original, De Deus, Que é um plano de plenitude, Um plano de governo, Um plano de domínio, Vive a vida inteira sofrendo, Deus dá para essa pessoa, Autoridade, Sabedoria, Deus entra na mente dessa pessoa, Faz ela pegar o pouco, Do pouco fazer muito, Faz essa pessoa prosperar, Porque, Quando alguém está no plano, Original de Deus, Ele recebe o poder de domínio, Autoridade de domínio, Então aqui está a explicação, E olha aqui para mim, Talvez ninguém da tua família, Conseguiu dominar, Mas eu estou profetizando, Em nome de Jesus, Que essa maldição, Vai ser quebrada em você, Não é porque, Todo mundo da tua família, Não conseguiu dominar, Não conseguiu se sobressair, Não conseguiu se tornar um empresário, Não conseguiu se tornar alguém, Com poder de domínio, Que você também será um fracassado, Falando de poder econômico, De terra, Eu vim como profeta, Hoje aqui lhe dizer, Deus tem o maior prazer sim, Em te abençoar, Deus tem o maior prazer sim, Em abrir as portas para você, Mas para que isso aconteça, Ele te quer alinhado, No plano dele, Vale a pena você, Entrar no plano de Deus, Poder de domínio, Se você quiser, Anotar no seu bloco de notas, Escreve aí, Deus me fez para dominar, Deus não te fez para sofrer, Deus não te fez para, Para viver a vida inteira, Enfrentando problemas, Que podem ser solucionados sim, Se Ele te dá a sabedoria, E autoridade, Eu só estou me segurando aqui gente, Porque ontem né, Eu fiquei só em um versículo, Aí hoje eu, Eu não posso, Me soltar muito aqui, Senão daqui a pouco eu estou ali, Falando, Pitarrista tocar guitarra, E aí já, Entendeu, Eu estou me controlando aqui, Já já vai voltar uma hora mesmo, Então nós estamos ainda, Oito e dezoito, Está cedo para caramba, Peterson, Se ele não pegar isso aqui, Meu amigo, Leu dois oito, Nós vamos ver a casa, Que Deus fez para o homem morar, E plantou o Senhor Deus, Um jardim no Éden, Opa, 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 Lê de novo isso aí, Fica de pé, Agora eu preciso, Não, agora, Agora eu preciso, Aqui que eu queria chegar, Isso não tem no Google, Viu pastor Rogério, Pode colocar lá, E plantou o Senhor Deus, Um jardim no Éden, Aonde? No Éden, Aonde? No Éden, Lê de novo, E plantou, O Senhor Deus, Um jardim no Éden, No? Éden, Então não é jardim do Éden, É jardim no Éden, No? Porque o Éden, Porque o Éden, Nunca foi daqui, Não, 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 Vocês não ouviram, Lê mais uma vez, Peterson, E plantou o Senhor Deus, Um jardim, No Éden, Então não é jardim, Do Éden, É jardim, No, Éden, Por que pastor? Porque o Éden nunca foi daqui Por que que Deus expulsou o homem do Éden? Para ele não comer o fruto da árvore da vida Deus falou, eu vou expulsá-lo Porque se o homem comer o fruto da árvore da vida Ele vai morrer Então Deus só colocou Adão e Eva fora do jardim Para eles não comerem o fruto da árvore Da vida Peterson, abre em Apocalipse 2, 7 Qual era a árvore que Deus não queria que Adão chegasse perto? Qual era a árvore? Árvore da? Vida Adão comeu, olha aqui para mim gente Adão comeu o fruto do conhecimento Mas Deus expulsou ele do Éden para ele não comer a árvore da vida Porque se ele comesse nunca mais ele ia morrer E Deus falou, vou te expulsar Você não pode ficar aqui porque senão você vai comer esse fruto Aí Deus colocou querubins e espadas inflamadas Nós protegendo o caminho da árvore Olha aqui Peterson A árvore da vida estava na casa de Adão Agora lê Apocalipse 2, 7 Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida Que está no meio do paraíso de Deus Pegou aqui o Emerson A pergunta é essa Como que a árvore que estava na casa de Adão Está lá no céu esperando a igreja? É porque o Éden nunca foi daqui Apocalipse 22, 14 Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro Para que tenha direito a árvore da vida E possam entrar na cidade pelas portas Tem pastor de pé aqui Tem jovem de pé na galeria A árvore que estava na casa de Adão Está em Apocalipse esperando a igreja Por que pastor? Porque o Éden nunca foi daqui Sempre foi de lá Gabriel, por que a árvore estava aqui? Por que o Éden estava aqui? Porque pastor Gutenberg Todos os dias Deus iria querer se relacionar com Adão Aí Deus falou A casa dele precisa ter um ambiente preparado para eu descer lá O que Deus fez? Deus tirou um pedacinho do céu E falou Adão Vou colocar na tua casa Porque todos os dias eu vou descer aí Para me relacionar com você Fala para quem está do seu lado O Éden não é daqui Fala o Éden sempre foi do céu Fala por isso que a árvore até hoje existe Porque as coisas de Deus não tem prazo de validar Eu estou arrepiado aqui Getro, é o sopro de Moisés Pastor Getro, olha isso aqui O diabo olhava Pastor Gutenberg O diabo olhava Adão no Éden E o diabo diz Eu tenho que tirar ele daí Eu tenho que arrancar ele daí Eu tenho que fazer alguma coisa para tirar ele daí Eu não quero ver ele no jardim Porque enquanto ele estiver no jardim Ele vai caminhar com Deus Enquanto ele estiver no jardim Ele vai ouvir Deus Enquanto ele estiver no jardim Ele vai abraçar Deus Enquanto ele estiver no jardim Ele vai ter relacionamento com Deus Aí pede O que o diabo faz? Luta para de todas as maneiras Arrancar o homem do jardim E aí o homem saiu do jardim Porque pecou Depois do pecado A culpa caiu para a mulher Aí todos os homens judeus diziam assim O homem só perdeu o Éden Por causa da mulher A culpa foi de Eva Por isso que quando Deus vem no jardim Adão fala A culpa não foi minha Foi a mulher que tu me destes No antigo testamento Nenhum judeu queria ter mulher Abraão recebe uma promessa Que anima ele Deus falou Eu vou te dar um filho Deus não falou uma filha Ana vai para o altar E não pede uma filha Ana vai para o altar E diz Deus Se o Senhor Atentar para o coração Da tua serva E me conceder um Filho Porque a mulher No antigo testamento Era inferiorizada Por que pastor? Pela queda do Éden Depois que Adão caiu E saiu do jardim Todos sempre diziam O homem só perdeu o jardim Por causa da mulher A mulher sempre foi um plano de Deus Quando Deus colocou a mulher Do lado de Adão Deus falou Eu vou colocar do seu lado Adão Uma disjuntora Uma amiga Uma conselheira Se o plano de Deus Era que a mulher Estivesse do lado do homem O que o diabo vai tentar fazer? Inverter o plano de Deus Falar para o homem Que a mulher é um problema Na vida dele Uma pedra no sapato dele Aí o diabo tentou Ridicularizar o plano de Deus Falando que a mulher Era um problema Deus não ia deixar isso De jeito nenhum Nenhum Deus não ia deixar isso Sem resolver Deus falou Olha lá O diabo entrou Bagunçou a família E colocou a culpa na mulher E agora o homem Todo dia diz Que só perdeu o jardim Por causa dela Agora o homem Só pensa que saiu do Éden Por causa dela A mulher Recebeu a culpa Deus falou Eu vou ter que arrumar um negócio Porque a mulher É o meu projeto Eu vou ter que colocar as coisas em ordem Porque a mulher É o meu projeto Aí Deus disse Se ele não pegar acabou Aí Deus disse O homem só perdeu o jardim Por causa da mulher Então olha o que eu vou fazer O anjo aparece pra Maria E diz Maria Se o diabo usou Uma mulher Pro homem sair do jardim Vai ser no teu ventre Que o espírito vai gerar A semente Que vai levar o homem Pro jardim de novo O meu orgulho Me tirou do jardim Tua bondade colocou O jardim em mim E se eu vender E se eu vender Tudo que tenho Em troca do amor Eu falharia Eu falharia Pois o amor Não se compra E nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus O meu amado é O mais belo entre milhares e milhares O meu amado é o mais belo entre milhares O meu amado é o mais belo entre milhares O meu amado é o mais belo entre milhares Como é o nome deles? Jesus 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 Deus Jesus Jesus Dá um pouco de retorno aqui para mim. Peterson, olha lá na galeria. Olha ali, olha ali, Magui. Olha aquela varão amachando. Olha aquele jovem pulando ali. Olha aquela moça chorando. Olha ali. Olha lá, olha lá, Pascô. Olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Música Por causa do erro de Adão o homem foi expulso do jardim o homem perdeu o jardim por causa da humildade de Jesus o jardim veio para o homem Olha línguas estranhas que eu estou com vontade de sair machando aqui Agora você está entendendo porque ele foi para a cruz? Porque ele não queria te ver fora do jardim? Agora você está entendendo porque ele sofreu na cruz? Porque ele não queria te ver longe do jardim? Ele sofreu, colocaram uma coroa de espinho nele, ele pediu água, deram vinagre para ele beber, deram chicotada, açoitada Ele disse daqui eu não desço, daqui eu não saio, eu vou colocar o jardim no homem Pastor Gutenberg, olha que unção! Eu não falei para ninguém ficar de pé, olha os pastores de pé, olha os jovens de pé, a glória de Deus já invadiu o ambiente Deus vai te ver nesta noite, olha o obreiro chorando, olha o Emerson chorando, olha línguas estranhas Aproveita uma década, recebam, recebam, recebam a glória, a glória Ele te levanta, ele te levanta, ele te ergue, ele te coloca de pé Ah, 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 ah boy MESU 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 Tercaro perception MESU Amém. 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 Só vocês. Amém. 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 Adão caiu. Os seus olhos foram abertos. Deus já sabia que ele tinha caído. Mas mesmo assim, foi no jardim. Peterson, leu 3, 7. Então foram abertos os olhos de ambos. E conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira. E fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus. Opa, opa, opa. Se eles não pegar, acabou. Olha isso, pastor Gutenberg. Você está falando que os olhos de ambos foram abertos. Eles não estão mais na inocência. O homem já está caído. Leu 7 de novo. Então foram abertos os olhos de ambos. Ok, ok. Estão caídos, pastor Gutenberg. Eu vou só jogar para o alto. Quem estiver ligado. Eu amei. Eu estou recebendo profecia. Eu creio. Leu 8. E ouviram a voz do Senhor Deus. Peraí, 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 peraí. Peterson, Peterson. Eles estão caídos. Ele pegou. Leu de novo o 8. E ouviram a voz do Senhor Deus. Peraí, peraí, peraí. Isso aqui é pérola. Como que caídos eles ouvem? É porque quem um dia ouviu? Quem já pisou no Santo do Santo? Deus, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, chamar pela glória, a glória de Deus. Não adianta você querer desviar. Você não presta nem para desviar. Porque se você for para a balada, a voz vai atrás de você. Segura na mão de quem está do teu lado. Olha aquilo ali. Olha isso aqui, pastor Contembeca. Pega na mão de quem está do teu lado. Pega. Olhe nos olhos dela ou dele. E fala assim, ó. Não adianta inventar de desviar. Nem para desviar, a gente presta mais. Deus, fala assim, quem já ouviu, não adianta. Vai ouvir sempre. Pastor Contembeca, é a voz, é a voz, é a voz, é a voz, é a voz que vai atrás, é a voz, é a voz, é a voz. Não adianta, você pode beber, a voz vai atrás, você pode fumar, a voz vai atrás, você pode fumar, não adianta, você pode ir para o baile, a voz vai atrás, a voz jamais vai te abandonar. Não adianta, você pode fumar, 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 você pode fumar. Olha o senhor na praça chorando, é a voz que te conta. Eu só vou fumar. Lê o nove E chamou o Senhor Deus a Adão Ó pastor Contembed Ah, o que Deus disse? E disse aonde está Deus sabe aonde Adão está, sim ou não? Sim E por que Deus está perguntando? Se ele não pegar, se ele não pegar Pastor Geto, pastor Contembed, pastor Rogério Se ele não pegar, acabou Eu não vou me botar aqui em Cuiabá não Bete, isso é pérola, só entre nós Deus não pergunta Por não saber aonde ele está Deus sabe aonde ele está Quando Deus pergunta Na pergunta Deus não revela e eu não sei Na pergunta Deus questiona Adão Aí é o lugar para você estar? Quando Deus pergunta Adão Aonde estás? Deus está questionando ele É o lugar certo Para você estar nesse momento? Quem tem que olhar Se está no lugar certo É Adão Se Adão não olhar Que está no lugar errado Ele não é restaurado O pródigo só é restaurado Quando olha que está no lugar errado Quando você identifica Que está em um ambiente Que não é para você Você procura caminhos Para ser restaurado Pastor Gutenberg O pródigo perdeu tudo Perdeu dinheiro Perdeu amigos Só não perdeu o caminho De volta para a casa do pai Porque ele sabia o caminho Peterson Peterson Deus sabia que Adão tinha caído? Sim Deus sabia que Adão estava escondido? Sim Mas por que Deus está vindo no jardim? Por que Deus está perguntando? É uma oportunidade E nessa oportunidade Deus está demonstrando o amor Deus está falando isso Pastor Gutenberg Adão Mesmo que você tenha saído Do lugar do encontro Eu vim aqui Porque eu te amo Eu vim aqui Porque eu quero te abraçar de novo Eu vim aqui Para te alcançar Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom Lembra o que estava criado dentro? Tu tens sido tão, tão bom Para mim Vamos, Madecre Põe a alma Põe o coração Olha lá Aleluia! Poi, pressiona-te, infinita alma, morte de Deus. Olha essa parte, pastor do Meleque. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas, pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas, pra me encontrar. O que Ele faz? Derruba as muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Traz-nos para as luz, traz-nos para as sombras, escala as montanhas, pra me encontrar. Ele te levanta outra vez! Ele te levanta outra vez! Desrói as mentiras, pra me encontrar. Só uma década! O que é impressionante, lindo, ousado, amor de Deus. O que queija, as noventa e nove, só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim me entregou. Oh, impressionante, lindo, ousado, amor de Deus. Olha aqui no pastor. E eu, Deus. Ele veio atrás de você. Você é dele. Moça! Rapaz! Você é dele. Ele tá com saudade de você. É ele, é ele, é ele que tá te fazendo chorar. É ele que tá tocando no teu coração. É o teu pai. É o teu pai. Aonde tá a primeira pessoa que quer voltar pra ele? Vem aqui na frente, a primeira pessoa que quer voltar hoje pra Deus. Na galeria, aí atrás, nos corredores. Corre! Aonde tá a primeira pessoa que quer voltar? Voltar pra ele. O pai tá te chamando. O pai tá te chamando. O pai tá te chamando. Aonde está a primeira pessoa? O pai tá com saudade de você. Eu sei que tem mais. Corre, sai do teu lugar e vem Tem mais alguém? Tem mais alguém? Deus está te chamando de volta Deus acabou de quebrar correntes ali agora Está vindo mais uma jovem chorando Deus vai destruir mais mentiras Está vindo na galeria mais um ali agora Veio mais um ali agora Olha, olha aquele jovenzinho Esses eu vou descer pra abraçar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Como é o seu nome? Lucas Derruba muralhas Essas lágrimas nos seus olhos E a presença do Espírito Santo Você foi escolhido por Deus E através da sua vida E através da sua vida Lucas Deus vai transformar a tua família Muitas pessoas te veem No dia a dia E não sabem Deus me revela agora Que tem muitas coisas Que já aconteceram no meio da tua família E até hoje acontece Que te machuca muito por dentro Mas ele hoje Te chama de volta Porque através da tua vida Ele vai salvar a tua família Lucas Se você permanecer Não é a última vez que eu estou te vendo Nós ainda vamos nos encontrar Em muitos aeroportos Do Brasil e do mundo Porque Deus vai te usar Para salvar muitos jovens Quem pode glorificar a Deus Pela vida do Lucas Vem, vem Vocês que estão voltando Vem Vem na frente Eu sei que tem mais Está vindo mais um agora Quem pode dar glória Eu sei que tem mais Corre, corre Corre de chama Só pra nem comprar Não posso comprar Nem merecer Mesmo assim Se em Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Três Onze Doze Vidas Jesus Nessa noite Cadê o décimo terceiro O pai te espera de braços abertos Aonde está o décimo terceiro Corre, coragem 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 Deus te pergunta Adão, aonde estás? Vem porque eu quero te abraçar Sai desse esconderijo Porque aí não é o teu lugar Volta pros meus braços Cadê o décimo terceiro? Acabou de vir a décima terceira vida Cadê o décimo quarto? Cadê o décimo quarto? O céu está te esperando aqui Pastor, eu tenho medo De não conseguir Não é na tua força Tu és profeta Tu és levita É Deus que vai te sustentar Aonde está o décimo quarto? Se você está do lado de alguém Que precisa vir Mas não está com coragem Ajude essa pessoa agora Fala pra ela Eu vou com você Vamos à igreja cantar Pela última vez o refrão O décimo quarto acabou de chegar O décimo quarto acabou de chegar Quem pode glorificar o nome do Senhor? Estenda suas mãos para cá Vamos orar Vamos orar Vamos orar pelas Essas vidas Que ouviu a voz de Deus Nesta noite Aleluia Mais um Décimo quinto Aleluia Tem mais gente pra vir? Pode vir Pode vir Pode vir Aleluia 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 Tem mais alguém pra vir? Aleluia Quero convidar Sete pessoas Amém? Amém? Senhor meu Deus Senhor meu Deus Meu Pai Celestial Orabás Orabás Percebe-nos de volta 3 de fevereiro de 2019 Foi o dia Foi o dia do teu recomeço E aumentar E aumentar mais um número E aumentar mais um número ainda Glórias a Deus Há uma grande festa Há uma festa no céu Como é bom Como é bom estarmos aqui E amanhã? E amanhã ele vai se sentir mais bem abraçado No seu dia do seu aniversário Todos ficam de pé por gentileza Nós vamos agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Pastor Rogério Moreira dos Anjos Superintendente da Uma Decre E antes nós queremos convidar o presbítero do irmão Hermes Secretário da Uma Decre Ele vai entregar as mãos do pastor Rogério Uma pequena homenagem Viu pastor? O apóstolo Paulo em Colossenses Fala que nós devemos ser agradecidos E o nosso desejo também O desejo da diretora da Uma Decre E de toda a juventude É que nunca falte o olho sobre a tua cabeça E que tuas vestes continuem resplandecendo Na presença de Deus E como nós somos crentes Se o pastor Rogério concordar Ele dobrar os joelhos E o pastor Gutenberg Representando o pastor Sebastião Rodrigues Estará orando por ele Agradecendo pela vida Que Deus tem dado a ele E Deus faz-me sentir, pastor Rogério Que tem um mistério nesta oração Paz do Senhor, irmãos Antes da oração nós queremos Agradecer ao pastor Caíque Em nome do nosso presente Deus abençoe os cantores Deus abençoe a Uma Decre Todos esses jovens E a coordenação por este lindo trabalho Que tem glorificado o nome de Jesus Vamos orar pelo pastor Rogério Para que o Senhor continue lhe dando A graça, a direção e o dinamismo Para estar fazendo este grande trabalho Se você puder levantar a sua mão direita Em direção a ele Vamos orar por ele nesta noite Senhor nosso Deus, nosso Pai Queremos te louvar, Senhor E te agradecer, Senhor Por estarmos na tua casa E continuamente, Senhor Na tua presença Nesta noite, Senhor Sendo alvo mais uma vez Da tua palavra A tua palavra que nos edifica Senhor, que nos conforta Que nos exorte Que nos dá a direção correta Pai Santo Nós te pedimos pela vida do teu filho Nesta noite, Senhor A quem tu tens levantado, Senhor Para estar na direção Ó Pai deste grande trabalho Pai celestial Que tu possa, Senhor Dá-lhe, Senhor Aquilo que o seu coração deseja Segundo a tua santa e perfeita vontade Abençoando a ele, Senhor A sua família E o ministério que tu tens colocado Nas suas mãos Pai celestial Que tudo seja Para glorificar o teu nome Eu te peço a tua bênção Senhor, sobre nós A tua igreja, ó Pai Em nome de Jesus Nós te agradecemos Amém Eu só tenho a agradecer a Deus Por tudo Porque eu estar aqui É um milagre Amém, irmãos E quero pedir Antes de nós passarmos de volta Ao pastor Gutenberg Para nos emprestar A bênção apostólica Que todos os líderes Aguarde dois minutinhos só Nós temos um documento A passar para cada um de vocês E mais uma vez informar Essa camiseta É o nosso uniforme Para a nossa 38ª confraternização Nós estaremos usando ela Na abertura aqui No dia 1º de março Aqui no Templo 7 Todos os jovens Da uma década uniformizada Depois usaremos No domingo à noite No grande tempo Que já vai ser no dia 3 E depois no encerramento No dia 5 Então sexta Domingo E terça Isso no período Da festa da uma década Se você ainda não adquiriu Sua camiseta Procure um líder da regional Ou vá na cantar E amanhã É o nosso Segundo Grande ensaio Da uma década A partir das 14 horas Eu peço Que todos estejam lá E mais uma vez Eu quero agradecer As regionais Que têm intercedido Orado Vamos continuar orando Que eu creio Que Deus tem muito mais Para fazer Na uma década Amém irmãos? Deus tem muito mais Para fazer Eu tenho orado Para Jesus Nos dar muitas almas E continuar batizando Com o Espírito Santo Amém? Pastor Gutebre A cantina está funcionando? Hoje vai ser mais prático Nós mudamos o cardápio Quem está com fome Levanta a mão Com fome Para comer comida Aí Recebemos alimento do céu Agora vamos lá Alimentar o físico Estrogonofe de carne Estrogonofe de frango Na verdade Já está servido Já Rapidinho Pegou Serviu Como eu Deixou já programado Já tem mais ou menos Uns 100 pratos Prontos ali já Só chegar na fila Pegar Não vai demorar Como ontem E vai ser bem Nos ajude A sua participação Na nossa cantina Ajuda a gente Custear todo o evento Amém? Mais uma vez Agradeço o empenho De cada líder De regional Cada líder De mocidade Nós temos irmãos Aqui da chapada De jangada Olho d'água Gente que veio de longe Para estar aqui conosco Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amém? Veio um grupo verde Nobre Cidades vizinhas Só Deus para recompensar Ó Não esqueça Da campanha do óleo Nos ajuda Na festa nossa Você já sabe São 15 mil Refeição Às vezes chega Por dia E como sabe É 0800 Mas eu creio No Deus Que faz milagre Mais uma vez Publicamente Que quero agradecer A Deus O apoio Que o nosso presidente O pastor Sebastião Rodrigo de Souza E também A pessoa Do pastor Gutenberg Brito Júnior Que sempre tem Nos apoiado Que Deus continue Abençoa ele A família Em nome de Jesus Pastor Gutenberg A graça do Senhor Jesus Cristo O amor de Deus A comunhão E as consolações Do Espírito Santo Seja com todos nós E todos dizem Amém Obrigado Amanhã Amanhã Dia 17 Eu também Senhor Obrigado Pastor Caíco Muito obrigado A dupla Petra E Mark Irmãos lá Vamos ver se nós Conseguimos trazer o Petra E o Mark Para uma década Quem concorda Diga bem Estou tentando aqui Ver se consegue Ó Lá fora já tem A voz e o violão E dêem lá A comida para todo mundo É só 10 reais E amanhã Às 14 horas Ensaio Dá Uma técnica No grande tempo Líder de regionais Sobe para cá Se tiver com o líder Ensina Só para cá Que nós temos Uma correspondência Passar para você Todos os líderes De regionais A pedido Eu estou com fome Nada vai me separar Mesmo se eu me abalar Teu amor não falha Mesmo se eu me abalar